Eu vou atirar, essa é minha vibe E pini não reato porque, meu filho tá de knife E pini não reato Pai agora sério eu vou dar a vida? É pra dar a vida, né? Não, quem ficar por último vai pular bug jump sem códer Então eu não vou pular não, porque quem vai pular é o Josh Mas eu tô sem troca, mano, agora que eu fui lembrar, fodeu O maluco tá tudo de troca e só eu que não Já morri Ah, o cara pegou pixel Meu Deus O cara me aparou, mano, com um tiro de... Olha esse cara aí, é hack Opa, meu Opa, fião, já foi, snipe Acabou meu respawn rápido, velho, que merda Por que você tá sem respawn? Pra mim que eu tenho, vou matar tudo Peraí, 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 os caras não sabem esperar, mano Ah, veio rebala os caras parados, eu tô muito lixo, velho Parei, parei, parei Ah, errei, velho, tô mal agora, hein Meu Deus do céu, time, ajuda aí, ó Já ligou, já usou todos os seus dinheiros do hacker na outra partida, né? É, já usei, mano, agora eu tô ruim Fica foda, né? Porque, tipo, eu demoro 10 anos pra nascer E não tem troca rápida, mano Eu morro uma vez é uma eternidade Mentiroso Pra matar demora pra nascer também Não, você não deixa aqui o caralho Como é que mata? Eita porra Avança aí, meu filho, avança aí, meu filho Só mata se eu avançar, parceiro Só vai Fica na base, não mata meu, não Ah, tô decando, velho Tô recarregando minha Snipe lentão, velho Eu odeio isso, velho Que porra, mano Sou ousado, hein? Demora muito, tô ligado, pra recarregar Snipe, velho Nossa, que triste Minha também, hein? Demora 30 dias Tô sem boina, velho Pegar sem boina é chato Até foi sem mira, porque eu sou o bicho de solto mesmo Meu Deus, cara Vem pra visitar esse cara, velho Ô, vocês tem smoke plus aí? Se tiver taca no meio da base desse cara, você vai ficar dojo, velho Eu não tenho Eu vi Smokei normal, então Meu Deus, cara Vamo, 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 vamo Ai, vamo lá Foco na missão Ah, velho Minhax, voador Ah Ih, trollei Bora, Clão Esse respawn tá quebrando minhas pernas Pô, se vocês tiverem smoke, taca smoke na base do seu, me dá moral É só não morrer, velho O cara fica doido, velho Doido, fica doido É só não morrer que você consegue, é... não precisa usar o respawn, entendeu? Difícil nem eu morrer Olha lá, morri de novo Embaixo lá Embaixo tem dois Mas aí é só você se colar em mim Tem um jordinho pulando aí, gente Fala em mim que você não morre, não Meu Deus, todo mundo de costa não acerta ninguém, velho Obrigado, Thor O tempo que vocês estão nas vendas, dá pra você matar mais que eu sei Ah, tem um cara aí, tem um cara aí Eu não vou pular a corda não, viado Fudei Ah, dois, velho Ah, dois, velho Só de respawn esse, meu velho Ah, meu Deus Nice Dá pra pegar aqui o não, Tião O cara tá... o cara tá indo... Nossa, todo mundo no meio aqui, velho Nossa, e esse moleque? Dá, né? Macei, você era um bad aí, mano? Nossa, tava todo mundo no meio ali, velho Dá pra dar um pissi Bados que eu tô em uso, velho Ô, louco, Tengu vai pular Bados que você encorda, vai Tu, 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 tu Ô, meu senhor Gordão, gordão lá em cima, gordão, pulou Aonde? Temgu, em cima de tudo, temgu Matei Boa Nunca deixei amigo meu morrer Ah, mano, assim, lá que eu já passei em minha... Ah, é, né? Existe matar esse cara, esse cara quando vem na duplinha aqui, maluco, não dá pra... Já passei, o cara me deu um HS, mano Tá mecando esses gorros do carai, mano Boa, bem no cu do gordo Meu Deus, mãe Nossa, tô errando tudo, tá louco Bora, 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 mata aí todo mundo Tô cravado 9 barra 9 Matei, maldito Maldito... Olha lá, o frag que tá na hora, viu Isso é possível Tô vendo demais, é uma ilusão Maldito cabeçudo Ih, temgui último Invejosos dirão que é montagem É montagem Galera, relaxa no buraco do Tengu, mano Tá difícil pra mim, tá difícil, velho 10 barra 10 Ê, Tengu é 10 barra 10, dá pra ir? Ô, louco, meu Eu atirei... Mano, olha isso, velho Eu atirei no cara, o cara pulou, se matou, eu ganhei assistência, beleza Ah, é claro, você contribuiu pra que o cara morresse, né? Ai, caralho O cara vira... ah, nossa, hoje não é mais dinheiro Nossa, a MinX passou aqui Caralho, Jusha Dá um PC aí, Jusha Um PC aí, Jusha Consegui, Jusha Não consegui, o Toton roubou Mas em geral Tem um cara pulou lá, Jusha Caralho Trave aqui O Toton tá matando mais que a Ice, mano Ih! Menino raidético Vou fazer o seu acento de frag, velho Vai não Será? Nesse vídeo eu quero muito like, velho Que? Porque eu sou melhor que o Tengu Ô, louco Vocês vão deixar, é... Vou sair nos comentários aí Até eu, ó Até o Jusha Vou sair nos comentários aí, vai deixar eu falar assim, é Bora, bora Ó lá Vai jogar sem resposta nesse meio, velho Chega e desanima, velho Verdade, dá uma tristeza, velho Eu não jogo o DM quando eu dou sem resposta Como os meus itens acabam, eu não jogo o DM Ah, é muito ruim, velho Tem paciência não, pô De esperar, tipo, 4 segundos pra nascer 4 segundos é muito tempo, velho 4 segundos é 10 que que eu faço 4 segundos é 4 tiros de Snipe que você dá quando troca rápido Ah, esse cara aí, mano Capitão aí, ó Capitão, maluca, pelou ali, ó Capitão América aí Bora, cheguei, Tengu Ó embaixo aqui, embaixo aqui, ó Matei Matei Matei, matei Matei Eu gato pôs um ovo Mas gato não Vocês viram essa Snipe nova que chegou, velho? Ah, é a S50 da hora, velho Eu queria ela Eu não... Eu peguei ela no chão, velho No chão, não O cara me deu, tá ligado? Eu joguei já O... Clienten Mas eu não consegui nem atirar Na hora que eu peguei Snipe eu morri Mas, Conect Deixa eu ajudar você, Conect Ó o Tengu Olha o Tengu, tá Ó o Tengu dentro da base desse cara lá, velho Hahahaha Deve dado... O Tengu ficou bolada agora Pra Conect, crua aí, Conect Tô cravado aqui, ó Negativo eu não fico Ai! Ajuda Conect, deixa eu morrer não Não deixa o Thorzinho morrer é só deixa o tozinho matar ai meu deus calma calma muito bom para correr velho coro demais eu tô com você tô com você bora a invasão meu deus cara atrás do cara pega esse site a invasão a invasão dos meninos na base dos meliante dele invasão 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 a teca não jogo a vara mano a venda até com um e o outro pode acontecer com um e o mais morre morreu na velho que triste vai nem roubar camp essa sniper porra triste velho que triste que chateado vai ter parado dela minhas rodou em cima em lá em cima o pai caiu ali tem um na nossa base matei aqui e bateu aqui boa e pra mim tá aqui na maldita velho oi 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 se dedaria de chá dessa partida já para bem para mim para vocês agora só mesmo está faltando para passar o conecte aí é tu tem tempo tem resposta na minha mãe mas eu tô na sua frente eu não tenho respaldo o louco meu milho e te ou não é como é isso treta ao nada vem também é notícia briga porque ele tá sem respawn matei um aqui vai ter que entrar em baixo é pular de bang em cima do coco nossa que bala tem o cara nossa base nossa base costa 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 é mas sem mira que o solto a merda essa barra essa naip faz curva o tiro velho nossa o bagulho tipo faz cubo tiro maluco a meu deus a ave quase 70 de freio deixa eu matar esses dois e como é que não é não é não é hoje não a ver melhor que merda é uma merda o dia que eu tenho que entrar em depressão vai ter que pular a corda ai ai é nóis